Olá, eu hoje não trouxe o livro para a minha apresentação, mas eu vou nem mesmo apresentar pelo PowerPoint. O livro que eu vos vou apresentar hoje é O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Como vocês podem ver, é esta a capa do livro, que tem a ilustração linda. O autor deste livro é Charles Maxey, tem agora 59 anos e nasceu no ano de 1962. Charles Maxey é um artista britânico e autor do livro que vos vou falar hoje. Agora vou-vos falar de algumas razões por que escrevi este livro. O livro é muito interessante e uma das coisas que eu mais gostei foi o facto de ser o autor a fazer as ilustrações, que estão lindíssimas. Eu escrevi este livro porque é muito rico e me damos nações de vida. Um exemplo disso é a frase que passa a transcorrer. Quando é que foste mais forte? Perguntou o menino. Quando me atrevi a mostrar a minha forteza. Agora vamos falar de algumas curiosidades do livro. O livro tem 128 páginas. Vendeu mais de 1 milhão de cópias e passou 55 semanas na lista dos mais vendidos do Sunday Times. Foi selecionado como Waterstones Book no ano 2019 e foi selecionado como British World Book em 2020. Outras curiosidades do livro é que o autor diz que a sua esperança no livro é que ajuda as pessoas a viver com mais coragem, mais honestamente e com mais amor por si próprios e pelos outros. Outra curiosidade do livro é que o livro é dedicado à sua mãe e ao seu cão. Agora vamos falar de algumas frases que são as minhas frases preferidas. Qual foi a sua descoberta? Perguntou o tropeiro. Que ser como sou é suficiente, disse o livro. Pedir ajuda não é desistir, disse o cavalo. É recusar desistir. Muitas vezes a pessoa que tens mais dificuldade de perdoar é a ti própria. As minhas frases preferidas do livro. Uma das nossas maiores novidades é a forma como reagimos às coisas. Para ti, qual é a maior perda de tempo? Comparaste-te com os outros. Eu agora vou-te perguntar a vocês qual é para vocês a maior perda de tempo. Diogo. A maior perda de tempo é que a vida deveria ser perfeita. Na página onde o autor escreve esta frase, o seu cão passou a pata por cima da folha e ele diz que obviamente era para se vulnerar a questão. Então, na página tem a ilustração e depois nota-se a pata marcada na ilustração. E o autor diz que era obviamente para se vulnerar a questão. Agora vou-vos dizer porque recomendaria este livro. Eu recomendaria este livro porque nos explica como lidar com algumas questões, a serem honestos connosco e a nunca desistir. Agora vou-vos falar de alguns exemplos deste semestre. A Vida Mágica da Sementinha de Alex Rebeu, O Príncipe Pinal de Ilse Rosa, A Mata à Meia Noite de Trish Cook, O Pequeno Líquido Malvado de Negros Inex, A Arca da Paz de Sarah Rudi, A Mãe de Sonhos de Sarah Rudi e, neste momento, estou a ler Talvez e Esparguete de Filomena Nossa. Foi essa a minha apresentação. Espero que tenham gostado. Obrigado. 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 Obrigado.